Nós vamos ouvir agora, ele que é grandão, do tamanho da competência, é o cidadão da república, vai falar em seu nome e nos dois deputados aqui presentes, é Mauro Miranda! Meu querido povo desse sudoeste, dessa região de Santa Helena, de Rio Verde, de Daruana, parabéns por essa festa. Viva Aurora! Minha querida prefeita, dona Nilce, meu prezado líder, Santo Domingo, esse grande líder nosso, tão entusiasmado por essa terra, e meu direto, meu governador número um do Brasil, nosso amigo, nosso líder da nossa equipe do PMDB, meu grande Maguito Vilela. Hoje, Oruana, eu estou aqui em nome de três senadores, do Antônio, do Zé Saad e do Mauro Miranda. E estou também em nome do outro senador, que hoje é o ministro da Justiça, o grande líder de Goiás, Vires Rezende Machado, que manda a cada um de vocês também, o abraço dele. Mas, Oruana, e vocês falaram muito bem, esse negócio nosso, disse a administração, é uma questão de equipe. Começou com o Iris, teve dificuldade, apareceu esse plano real, passou para a Genor, cada um fez um pedacinho. E hoje, o Maguito, que está aqui completando essa obra, indispensável para o Oruana. Por isso, nós estamos felizes aqui hoje. Eu estou falando também em nome dos deputados federais de Goiás. São dez deputados também, que apoiam o Maguito Vilela na nossa... Em nome do deputado também, Zé Gomes, que era para estar conosco aqui hoje. Por isso, receba, cumprimentando por essa obra maravilhosa, cumprimentando ao Dego, aos deputados estaduais, aos deputados federais todos. Agradecendo você, governador. Você não imagina, povo de Oruana, a alegria e a honra nossa. Lá no Senado, quando se fala em Maguito Vilela, quando se lesa as manchetes dos jornais nacionais, só se fala em primeiro lugar para esse homem desse sudoeste, que fez esse trabalho maravilhoso, que preocupou especialmente com os mais humildes, com os distritos, com a água tratada, com a saúde. Por isso, que nós somos orgulhosos hoje. Vem uma leição para frente. E o povo perguntou, ah, como é que vai ser? Vai ser muito fácil, Maguito. Pelo seu trabalho, pelo trabalho de Ines Rezende, pelos trabalhos dos deputados estaduais e federais, que trabalharam junto com a mente com você. Por isso, povo de Oruana, vamos continuar, Júlio. Desse jeito, vai dar certo, esgastando o certo para Goiás. Goiás estava lá no vigésimo terceiro lugar no país em desenvolvimento. Hoje é o sétimo estado da federação. Nós estamos indo o caminho certo aqui hoje. Muita festa, se Deus quiser. É uma pena não poder ficar para o churrasco. É uma pena não poder ficar para o baile. Porque vale a pena comemorar esse presente enorme que Oruana tanto beneficia que é o asfalto até aqui. Um abração a todos.